Fala galera, estou trazendo para vocês hoje a classificação do Campeonato Mineiro 2021, segunda rodada. Espero que gostem desse vídeo, deixe seu like e se você puder se inscreva no canal para ficar por dentro da classificação. Então vamos para a classificação. Em primeiro lugar, América Mineiro com 6 pontos. Em segundo lugar, Caldense com 4 pontos. Em terceiro lugar, Atlético Mineiro com 3 pontos. Em quarto lugar, Atlético e Clube com 3 pontos. Em quinto lugar, Patrocinense com 3 pontos. Em sexto lugar, URT com 3 pontos. Em sétimo lugar, Pouso Alegre com 2 pontos. Em oitavo lugar, Tom Benci com 1 ponto. Em novo lugar, Cruzeiro com 1 ponto. Em décimo lugar, Uberlândia com 1 ponto. Em décimo primeiro, Coimbra com 1 ponto. Em décimo segundo, Bom Esporte com 1 ponto. Espero que tenham gostado da classificação. Fiquem com Deus. Obrigada e até o próximo vídeo.